Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no PTR do WoW, vou mostrar para vocês a Raide de Nialota, o jornal da Raide de Nialota em português, isso é um spoiler, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Como eu falei, isso é um spoiler, tem informações, data minadas, um monte de coisa, já tem informação em inglês passada, mas quem não viu, saiba que isso é um spoiler. O jornal está 80%, 90% em português, então já é um bom momento para trazer para o pessoal que não quer acessar o PTR, pessoal que às vezes não quer saber. Vamos lá, então nós vamos ter Raphion, o Imperador Negro, Maut, o Professor Skitra, Inquisidora Sombria Zanesh, a Mente Coletiva, depois eu mostro os modelos, tá? Shard, o Incansável, Deathgat, Vexiona, Raden, o Spoilado, Wilgnoff, a Corrupção Reencarnada e a Carapassa de Enzo. Assim como eu faço, para quem está no mobile, eu vou aumentar aqui esse guia de aventura, fiquem tranquilos, pelo menos essa parte aqui. Então todos têm uma pequena história, vamos lá, do Raphion. Mesmo com todas as maquinações, Raphion não foi capaz de evitar a loucura que se apossou de seu pai. Com a mente corrompida por Nizó, o Príncipe Negro se tornou uma força de ódio, incontido, capaz de aniquilar todos que se opõem a ele com sangue e chamas. A visão geral da luta é, as erupções derretidas de Raphion geram poças derretidas pela área, consumindo de 50 de energia. Quando sua energia é totalmente exaurida, Raphion se funde com as sombras e causa loucura ardente nos inimigos, transformando todas as poças derretidas em fragmentos estalantes. Enquanto estiver oculto nas sombras, Raphion recupera energia e, ao se reenergizar totalmente, retorna à arena e transforma todos os fragmentos estalantes em poças de lava. Então essa é a luta. Aqui eu não vou ler o que os causadores de dano têm que fazer, o que os curadores têm que fazer e o que os tanques têm que fazer. Eu vou aumentar aí pra você poder ler. Não vou colocar o mouse em cima das habilidades, mas é só pra você ter uma ideia do que é, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Malt. Quando o fim da prisão de Enizo liberou seus Akir por toda Azeroth, os profetas sombrios Akiri se empenharam em construir uma estátua de obsidiana, imbuída com a essência caótica do próprio deus antigo. No momento em que ganhou a vida, Malt consumiu a magia dos seus criadores, deixando seus cadáveres para apodrecer sobre o sol escaldante de Uldum. Aqui, infelizmente, está em inglês, então não vou ler, só vou aumentar mesmo, duplicar pra você ler. É o único que não está em português, por enquanto. Em qualquer caso, você dá uma pausezinha aí, tá, no vídeo, pra você poder ler. O profeta Eskitra é mestre em deturpar a mente de suas vítimas, até que elas sejam incapazes de discernir os terrores que ele cria da realidade. Visão geral. O profeta Eskitra lança as magias dominantes e atordoantes e confunde os oponentes com ilusões. Quando o profeta lança a proteção ilusória, o raid é dividido em dois grupos. Jogadores com a mente anuviada verão um conjunto de ilusões e os jogadores com a mente doentia verão outro conjunto de ilusões. Os dois grupos também conseguirão ver o verdadeiro profeta Eskitra e vão precisar se coordenar para identificá-lo e derrotá-lo. Então vamos lá aqui para os causadores de dano, os curadores e os tanques. Então aqui o que deve ser feito. Inquisidora Sombria Zanesh Poucos podem resistir aos sussurros de Nisô, mas aqueles que o fazem estão condenados a sucumbir à ira da Inquisidora Sombria Zanesh. Uma versada entusiasta da tortura, ela se orgulha de arrancar a sanidade das vítimas pouco a pouco, até que se tornem perfeitos adoradores do Império Negro. Visão geral Zanesh evoca o poder do caos para atormentar os jogadores e a Rainha Shara participa do ritual do caos de Zanesh para ganhar a habilidade de eliminar orbes do caos evocados durante a batalha. Então essa é a luta que a gente já tinha determinado, que a Rainha Shara vai participar, que ela está presa. A gente não sabia até porquê, qual motivo ela estaria presa, mas aqui na visão geral já se fala que a Rainha Shara participará do ritual do caos de Zanesh para ganhar a habilidade de eliminar orbes do caos evocados durante a batalha. Então está aqui o journal para vocês. Vamos para a mente coletiva. Generais do exército Akir de Nisot, Kazir e Tekirs são capazes de impor sua vontade à coletividade. Ambos acreditam ser o líder e tomam o controle um do outro, alternando as táticas dos seus lacaios. Visão geral Kazir e Tekir controlam e manipulam os Akir. A influência sobre eles se alterna entre Kazir e Tekir, periodicamente, mudando o Akir evocado durante o confronto. Então as habilidades, você vê que eles não têm habilidades pelo visto, as habilidades são geradas pelos mobs que eles vão puxar. Então estão aí. É uma luta diferenciada. Está aqui para os tanques também. Shadhar, o Incansável. Uma das criações mais aberrantes de Nisot, Shadhar, o Incansável, devora tudo o que consegue tocar, alimentado pela carcaça deixada em seu domínio. A Fera Voraz está imersa em tormento constante, uma vez que aquilo que o sustenta também causa mutações severas. Visão geral O sobro de Shadhar, o Incansável, muda de tipo de dano e efeito secundário com base no invólcro utilizado. Conforme Shadhar, o Incansável, come, o corpo se transforma para corresponder ao material consumido. Então essa é uma luta que você vai ter que ficar atento ao material que ele vai consumir, o boss, e em cima disso você vai ter que fazer a sua estratégia da luta. Não sei se vai ser RNG o material que ele vai consumindo ou se sempre vai ter uma ordem, mas a gente vai ver com os datamines das lutas ou os testes de lutas. Dressed Agat. A grande forma de Dressed Agat estava adormecida sobre o Império Negro. até ser despertada pelo retorno de Nizou. Agora ela emerge fervilhante rumo à superfície, prestes a entrar em erupção. Parte de Dressed Agat já em romper a superfície, ameaçando espalhar sua pestilência por Azeroth. Visão geral As protuberâncias de Dressed Agat enrompem o chão e atacam os inimigos que entram em seu couvil. Quando essas protuberâncias são destruídas, possas de icor imbuído de caos se formam ao redor dos restos mortais. Inimigos que tocam o icor imbuído do caos ignoram a cura contínua proporcionada pela regeneração aberrante de Dressed Agat. Além de criar poças de licor imbuído em caos, a destruição de um tentáculo enche parcialmente a barra da agonia de Dressed Agat. Ao chegar a 100 de agonia, Dressed Agat começa a lançar espasmo de agonia. Então vamos lá aos causadores de danos, DPSs, os healers e aqui embaixo os tanks. Lembra de dar uma pausazinha, tá? Caso você queira ler. Vexiona reuniu um secto de almas perdidas desesperadas por poder com a promessa de renascer a imagem de Nizou. No topo de seu templo, no coração do Império Negro, ela transforma seus servos mais leais com o poder do caos, criando um devotado exército de horrores irrefreáveis. Visão geral. Vexiona ataca os jogadores no solo enquanto convoca o culto ao caos para ajudá-la. Ao atingir 100 de energia, ela se lança ao ar e transforma um dos seus sacrários em um poderoso ascendente do caos. Ela então ataca os jogadores com o dízimo do crepúsculo antes de voltar ao solo. Ao chegar a 40% dos pontos de vida, Vexiona libera toda a extensão de seu poder e precisa ser derrotada rapidamente antes que domine os jogadores com a corrupção do caos. Então provavelmente essa aqui é uma luta de DPS, uma luta de DPS check, que sempre tem as lutas de DPS check. Nessa última raid é a Priscila, Green Paris, que você tem que fazer no DPS check. E aqui vai ser a Vexiona. Tá aí o que cada classe faz, o que cada classe tem que fazer. E vamos agora para o coitado do Radem espoilado. Nas profundezas do Império Negro, o destino do Vigia é revelado. Agora corrompido por Nisod, Radem trabalha para tornar a visão de seu mestre para o Império Negro uma realidade. Radem extrai periodicamente a essência do caos e de Vita de outros reinos. Não sei o que é esse de Vita ou se seria de Vida. As essências que chegarem até Radem o potencializam com sua respectiva energia. Ao chegar a 40% de vida, Radem começa a extrair a própria energia desses reinos, podendo lançar feitiços potencializados pelos dois tipos de energia. Então tá aqui o que os DPS vão fazer. aqui os Healers e aqui o Tanque. Wilginoth, a corrupção encarnada. Após derrotar no Pesadelo Esmeralda, o Wilginoth recuou para as profundezas de Nialota. Aqui ele se mesclou a própria arquitetura do plano de Nisod. Espalhando-se feito um tumor maligno, a corrupção de Wilginoth continua a se alimentar de tudo o que toca. O confronto começa com os jogadores enfrentando o corpo recomposto de Wilginoth no centro da arena. Se os pontos de vida de Wilginoth forem reduzidos a zero, ele recuará, abrindo camadas para os três órgãos de corrupção enquanto se recompõe. Cada órgão de corrupção gera sangues de Nialota, mas os jogadores podem reduzir o fluxo de sangue com habilidades de interrupção. Quando um dos órgãos de corrupção é derrotado, Wilginoth retorna com um ponto de vida restaurado. Esse ciclo se repete até que Wilginoth e todos os órgãos de corrupção tenham sido derrotados. Luta muito parecida com o que foi em Legion, ao qual você precisava destruir o coração do Wilginoth. Dessa vez, você vai ter outros órgãos para destruir. Está aí o que os DPS precisam fazer, os healers, os curadores e os tanques. Carapassa de Nizoth, uma massa revolta de carne, olhos e tentáculos assoma feito uma montanha. Prolongações de corrupção e medo se descolam no corpazil colossal. Este é o cerne do Império Negro, o centro do poder de Nizoth, no interior do corpo de um deus. visão geral. Nizoth recolhe-se para dentro da Carapassa ao chegar a 50 e 40 pontos de vida, 40%. A sanidade dos jogadores fica por um fio durante o confronto. Raphion permite que os jogadores usem as shirakamas, são as capas que a gente tem. para se recuperar da âncora da sanidade, perder toda a sanidade concede a dádiva de Nizoth e transforma o jogador em um servo de Nizoth, os jogadores que perdem a ajuda do Raphion no último estágio. Então, você vai ganhar aquele olho que você tem na testa, que você tem ao fazer a raid lá do caldeirão, e o Raphion vai te ajudar aqui nesse momento. Então, está aqui. Nem ainda está DPS. Healers não está traduzido. Também nada está traduzido, acho, dessa luta. Mas só se você quiser ver em inglês. Está aí. E, por último, Nizoth, o Corruptor. Mesmo aprisionado sobre as águas por aqueles da Forja Titânica, a influência de Nizoth continua a corromper Azeroth. Agora, pela primeira vez em milênios, a verdadeira forma de Nizoth, o Corruptor, é revelada. A menos que ele seja detido, o Império Negro mergulhará Azeroth em uma eternidade de trevas. A visão geral ainda não foi colocada. Causadores de dano está aqui. Está em inglês ainda. Curadores. E os tanques. Vamos ver os modelos dos personagens aqui. Vamos ver se já tem o modelo do Raphion já tem ele aqui. Bonito esse dragão. O modelo do Malt também está aqui. Ele tem um segundo itens que são as manifestações sombrias que vão parecer o Void do Caos. O Profeta tem essa manifestação. E a imagem absorvida está ele aqui mais fantasmagórico. A Inquisidora é essa forma aqui. E a Rainha Shara está aqui também na luta. A Mente Coletiva essa é a primeira forma. Perkis é esta forma. São os dois lá que lutam entre si para ver quem controla. Da Derjante Akir que é uma montaria também que você vai conseguir. o Zangão velho os bichos estão feios. E o Assolador Akir o Incansável está ele aqui. Dressy Agar é uma Minhocona o Tentáculo a Gorja aqui deve ter um olho aqui em cima mas não dá para ver. E o olho também não dá para ver direito. Vexiona já tem a imagem dela aqui roxa bem bonita eu adoro essa cor. Sacrário Fanático Ritualista está enfeitiçado está bonita essa cor roxa né Trincha Alma Sinistro caraca é um Goblin com essa cara estranha aí Impositor da Vontade Férrea e o Ascendente do Caos Blizzard como sempre reaproveitando skins o Raden aqui o Raden não dá para ver direito mas ele está com um braço corrupto aqui um Tentáculo Espreitador Estalante e o Caçador do Caos Will Gnoff essa versão aqui o Orgão da Corrupção um dos órgãos e o Sangue de Nialota esse órgão ficou estranho né enfim o cara passa de Nizoth aqui o Olhar da Loucura não dá para a gente ver Tentáculo coberto de Tumores é esse aqui Hemorragia Horrenda Antígeno do Pesadelo Tumor Sintético Cisto é igual esse outro aqui Hemorragia não sei se eles estão colocando aqui vai mudar e aqui o Tentáculo Espancador e aí o Nizoth o Corruptor verdadeira forma dele aqui aí tem o Sax o que você vai pegar de cada um deles no Rathion vai ter Manopla no caso para Hunter e Berlock mas vai ter Berlock provavelmente para todo mundo deixa eu tirar o filtro mais fácil então vai cair mão aqui vai cair espada para vocês verem vai cair a espada uma daga essa outra espada aqui a daga antebraços do as armas eu não as armas só vou mostrar tá e o Berlock que a gente viu aí do Malt vai cair um cajado de duas mãos esse machado de duas mãos vai cair para a cabeça aqui ó nó que horrível ombreira Berlock mais dois Berlocks aqui ó Profeta vai cair uma daga o arco caraca que arquinho feio hein vai cair o torso ah é uma túnica pés e Berlock também aqui ó da Inquisidora cai uma massa de uma mão uma empunhadura de mão secundária tipo uma lanterna ó cai Berlock também caramba quase todos caem Berlock hein até agora uma arma de haste de duas mãos na mente coletiva Glaives cai uma Glaive ó que Glaive horrível velho com o olho piscando aí vai cair aqui cai um anel o incansável uma massa de uma mão outro arco é o mesmo arco velho e outro anel no Drest cai uma arma de haste de duas mãos mesma arma cai aqui um machado de uma mão pode ser que eles mudem as skins né cai um dedo e um Berlock também da vexiona cai um texto nialotiano codificado você combina 15 textos pra você codificar e criar gotícula do caos replicante cai um machado de uma mão e o resto itens tradicionais aqui também vai cair o texto nialotiano codificado vai cair um cajado de duas mãos uma arma de punho um Berlock e mais dois Berlocks do Wilginoth vai cair o texto vai cair uma varinha cai um escudo ó esse escudo tá da hora hein cai ainda Berlock da carapaça vai cair uma adaga de uma mão uma massa uma espada e não cai nenhum Berlock nada disso e aí do Nizoth vai cair o texto vai cair uma espada de uma mão olha espada de duas mãos desculpa interessante essa espada hein uma arma de fogo essa arma de fogo tá mais da hora mas olha isso aqui ó essa piroca andando aqui é um tentáculo brincadeira gente vai cair anel berlock e berlock e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham visto eu quero saber a sua opinião o que que você achou você curtiu não curtir não esquece se inscrever deixar seu like clicar no sininho pra sempre receber os vídeos do canal e é claro se inscreve aqui me ajuda a crescer no youtube não esquece de deixar um comentário aqui embaixo a sua opinião é muito importante ela me ajuda a dar engajamento no canal e me ajuda a saber que rumo eu tenho que dar para o canal não esquece também que eu faço live stream as lives acontece segunda sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer de sábado quando der eu faço sorteio quem ganha escolhe o prêmio pode ser 30 reais em saldo battle.net ou steam subscriber do canal 30 dias exit lag exit lag é o melhor ping buster do mercado link está na descrição deste vídeo você pode utilizar por 3 dias de graça para testar não menos importante o canal agora tem o botão membro clicando no botão você pode patrocinar o canal eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do coja patrocinando você recebe benefícios exclusivos para conhecê-los basta você clicar no botão membro lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo